Fala galera, tudo beleza com vocês? Meu nome é Reinaldo Aleixo e hoje eu tô aqui com a minha mãe aqui ó, minha mãe É, vou ir tomar a gulhada Vai tomar a gulhada? Tá com medo? Um pouquinho Tá com medo hein galera, ela tá com medo da gulhada hein Então você vai levar uma gulhada, você vai levar uma gulhada feia hoje hein mãe Não treme não, não treme não Não treme não hein, olha lá, tá chegando Tundum, tundum, só vai fazer assim Então galera, já já tô de volta aí na picada da injeção da minha mãe Toma aqui, vamos tomar uma injeção Aí galera, já estamos aqui pra tomar a vacina, a primeira dose é vacina Minha mãe vai tomar Então eu vou mostrar ela ali pra vocês E aí? Vai chamar você lá pra levar três gulhadas Não, não, você ainda não Não tá nem filmando Ah, tá filmando Vai levar uma gulhada Gulhada no braço Seguir ali é vermelha Mas qual das vermelhas? Essa aqui é pra você Hã? Acho que é essa aqui Não, onde que eu fui aqui? Isso é a primeira dose? Primeira dose Primeira dose vem aqui É aqui mãe Primeira dose Esqueci minha carteira de casa Pode sair daqui que eu vou preencher pra ele Quer carteira? Quer carteirinha? Quer carteirinha? Quer carteirinha? Quer carteirinha? Não, carteira de motorista Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Agora minha mãe vai tomar a gulhada Pessoas lembrinhas Pode sentar aqui Certo? Certo? Ok Pronto Minha mãe tá vacinada Pronto galera Minha mãe acaba de ser vacinada Presente do dia das mães Presente do dia das mães Galera É isso que é o presente Que você queria mãe? Eu Não queria mãe É, você viu? Vai dar reação Nossa, trazendo Então Pronto Meu pai tá vacinado Agora minha mãe tá vacinada Você entrou na água Eu agora Só relaxar Pra fazer efeito É isso aí É isso aí Falou galera Se inscreve no canal aí Dá um curtir É né minha mãe? Entrou na água Mostra aí O braço aí Tchau 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 Tchau